Isso né, no uniforme de futebol, eles colocam pelo menos do jogador né, o champions, isso, bota um patch do que que tá rolando né Eita, eita Tá aí velho, tá aí Que droga meu Cara, se o Hobbit é o Chaves, o Shiro seria o Kiko, é tipo isso aqui? Não é, não tem velho Cara Não acredito Cinco faces